MEHA BOLA! Não, é lã! Estou tricotando uma blusa nova pra sua e... MEHA BOLA! Não, preciso dela! MEHA BOLA! Estou tentando explicar... MEHA BOLA, PORRA! MEGA FUSCA! Não sei o que eu estava pensando... SUA BOLA! NÃO QUERO! MEGA FUSCA! Tá usando tirolesa? Tá usando tirolesa? Calma, calma, calma... CHEGA! Não, não, não... Aqui, aqui, achei! Até aí, agora eu posso dar... Eu vou te dar... 3 EU NÃO SEI! EU NÃO SEI! EU NÃO SEI! Música 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 Eles estão contra! Eles estão contra! Olha, eles estão construindo! Música Música Aaaaaah BROAAA F*** na prop, player, f*** na prop, player A F*** DOI ME, YOU LITTLE S**T É só esperar o Leo Moura Comprar o escanteio e acabou O torcedor do Vasco vai soltar O grito de campeão O Leo Moura, o Alisson cabeceou Tira, tira, tira Não Diz que é mentira Por que que Deus odeia o Vasco O que? Eu quero tudo 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 Obrigado.